Olha só a nossa protagonista, onde ela vai? Oiê, já é? Maria Cecília, onde você vai? Conta aqui, ó. Onde você vai agora, Maria Cecília? E quem tá te levando pro parquinho? Papai! Nossa, que coisa gostosa. Bora lá, então, no parquinho. Vamos lá. Aí, pessoal, isso aqui é a pracinha. Aqui, de frente de casa, né? E ela ama vir pra cá, pra essa pracinha, brincar. Hum! Olha só. Vamos embora lá. Vê a Maria Cecília brincar. A molecada no parquinho. Muitos ali brincando. E vai chegando mais. Olha só. A felicidade. Ó. E olha só a criançada. Todos brincando. Maria Cecília. Oiê! Oiê! Mostra suas amiguinhas. Mostra. É? É? E a outra? É a minha. Ah, tá. As amiguinhas. É as suas amiguinhas, é? Vamos. Na verdade, tem um monte de amiguinhas. Vê, papai! 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 É, papai! É, papai! É, molecada gosta. O papai dela faz tudo que ela quer também. Aí, ó. Olha o cachorrinho. E aí, pessoal? Banco do Brasil. Muito bonito aqui a tarde. É nessas paineiras aqui que, de vez em quando, aparece uma zarara. Aquelas azuis. Elas gostam de ficar por aqui. A felicidade. Da Maria Cecília. Ê, Maria! Acha bom, hein? Fala pro pessoal. Ixi! E aí, galerinha boa! E aí, galerinha boa! Ah, mas eles gostam. E aí, galerinha boa! 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 pessoal, a molecada gosta de vir para o parquinho aqui brincar Olha aí, pessoal falei para vocês da arara ali, ela, ali, ó olha só olha meu menino está falando só no Itajá, olha só eita, mas ela saiu de camarote ali, ó olha o tanto que é linda viu só eita olha a altura que ela está aí, ó falei para vocês que elas gostam de ficar aqui nessa paineira pena que hoje está só ela aqui, tem hora que elas estão um monte aqui, ali, eu acho que é um ninho delas, eu acho que ela tem um ninho ali acho que tem, olha só eita, a natureza é bonita, né tudo é obra da natureza Loura, cadê? que foi? cadê o filhotinho? cadê? cadê o filhote? tem filhote aí? tem? tem filhote aí? filha conta se tem filhote? tem? tem? tem mas eu acho que tem sim que? hora que eu quero que você conversa não conversa tchau para você então tchau fala tchau fala olha só os cachorrinhos até os cachorrinhos vem para a praça eita olha só olha só é seu Yasmin Yasmin é seu o cachorrinho? é não é? eita que gostoso Maria Cecília Maria Cecília está tão envolvida ali que ela nem olha nossa bebê já pegou que legal não está dando conta de pegar o cachorro foi embora bichinho pai é bom demais brinca com as crianças meu menino tem paciência demais nossa aí correndo aí brincando mas elas acham bom e essa lindeza perdida aqui hein e essa lindeza o que está perdido na praça hein bichinho fala tchau pessoal vocês duas aqui dá tchau vai tchau pessoal quando ela está aí não dá nem moral quando está no meio da criançada vida de criança né já falou galera um pouquinho um pouquinho da Maria Cecília brincando no parquinho de casa hoje na porta de casa né aí ó estamos bem de frente à praça aqui ó e ela ama vir brincar né sai dali e já vem brincar falou galera tudo de bom pra vocês e olha só os brinquedos da Maria Cecília olha só como que fica largou tudo aqui pra ir brincar é Maria Cecília a figura vida de criança né bom demais então é isso aí galera mais um pouquinho do dia a dia da Maria Cecília aí é bichinho bom demais netinha né Deus abençoe então galera é isso daí né mostrei mais um pouquinho da vida da Maria Cecília aí tá certo tudo de bom pra vocês beijo no coração tchau tchau